interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã mais um domingão com BDA pela manhã, domingão do BDA, então prepara o pão de queijo, prepara o requeijão, prepara o salame e Hilux Exterminadora mil quilômetros depois, vocês vão acompanhar em detalhes como o cabineiro se comportou andou mais de mil quilômetros, andou cerca de mil e quatrocentos quilômetros, teve um BOzinho, teve um BO com a peça, foi resolvido, quer acompanhar isso? então veja aí, amanhã de manhã e o dia seu ainda ganhou a revitalização do câmbio, olha lá, vamos ver de amanhã, de manhã, nove horas da manhã, sempre, domingão, BDA de domingão, beleza, Hilux Exterminadora sem falar que ela ficou com um visual sensacional, vocês vão ver, ela foi polida, nossa, amanhã vocês vão ver, convidado? Te espero lá!